e aí pessoal tudo bom com você vocês né como foi as festas aí de vocês correu tudo bem espero que sim pessoal aqui é um panetone da tome de frutas e eu vou fazer com ele um tipo de um lanche vocês já viram vou pôr na maquininha de lanche colocar queijo manteiga e aquecer eles vamos ver como vai ficar aqui eu já tinha cortado diferente mas agora cortei a parte de cima essa aqui é manteiga mesmo aí eu vou pôr manteiga aqui ó opa esse queijo é tipo crioulo gente só que eu vou ter que desligar aqui para poder cortar que é bem durinho coloquei aqui agora vou pôr na maquininha de sanduíche gente sanduicheira melhor falando não sei aí na cidade de vocês mas aqui e não está achando panetone da balduco depois das festas acabou todos os estabelecimentos não tem um para contar a história e eu achei só esse daqui ontem eu sou meio enjoadinha para panetone panetone para mim tem que ser balduco um pouco gente mas esse aqui também não fica atrás não a única eu achei que ele vem pouca uva passas ó ó ó mas ele é bem macio ó ó eu com queijo aqui na mão ó bem macio ó gente fica um sanduíche de panetone vocês já viram vamos ver se o queijo derreteu e ai peraí olha isso quem gosta de coisas agridoce eu gosto aí uma vez tá bom Vamos ver se tá bom isso aqui, gente, ó. Bom, hein? Servido, pessoal. Não se deve falar com a boca cheia, né? E a luz batendo no óculos e atrapalhando tudo aí. Gente, é uma delícia. Vamos ver se fica bom com o café. Ah, aprovado? Gostei, porque eu gosto de coisa doce com salgada. Não sei vocês. Ó. Bom demais, sou. Servido. Amei, amei, amei. Então, pessoal, se vocês querem inovar aí, ó, faz esse sanduíche de panetone que fica bom. Não precisa nem falar, somos cachorro, né? Que tem uma pidona aqui pedindo. E é isso, pessoal. Espero que gostaram. Se inscreve no canal, dá joinha. Fica com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.